Música De a riqueza de o rúdiano de o neve e de a conca d'oro, o vinho, a vinha Semegui anantago, muna deu podio doleta, skontra o vinhadiolu, kui etempui vindem, ya alora passape, choca daez, uino, uino, uino de 2023, skontremu subitu o vinhadiolu Lysandru Lecce Lysandru, bon dia orno Salude Alora, que nizeme de sa vinhadiolu, Agustan? Oua, piému rossu odie, emu dja piadu uianku e udi arraginu, e odie u primu yornu de ui rossu Música 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 Música